E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Games, hoje eu vou de caminhão simulator 18 para celular, beleza galera? Esse jogo está disponível no Google Play e você que tem também iPhone, você pode baixar também galera. Vamos lá aqui, eu baixei e ganhei aqui uns presentes, eu tenho direito ao Remani 101, mas eu não vou assistir o vídeo, que tem que assistir um vídeo lá promocional. Vamos aqui em empregos, galera eu ainda não tenho caminhão ainda aqui, então a gente vai fazer uma viagem aqui para a gente começar, beleza? Eu vou escolher essa daqui, a Global C, vamos lá, vamos escolher. Galera, o meu avatar, lá tem como você escolher o avatar mano, eu escolhi esse cara aqui e o meu apelido aqui é Gostosão, o nome do motorista aqui é Gostosão. Vamos jogar, vamos embora. Então vai deixando o like galera, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e vamos lá galera. Bom, a carga está ali, eu tenho que ir lá pegar, vamos embora. Primeiro eu tenho que ligar o caminhão. Beleza, está ligado, vamos embora. Aqui eu posso mudar de câmera aqui, tranquilão. Olha aí galera, o interior, como é que é? Bonito né? É bem legal mano, bem legal, bem legal. Mas eu quero a câmera aqui do lado de fora. Beleza, vamos mudar aqui a ré. Botar para a ré, beleza. Ok, vamos lá, vamos pegar lá a carga. O jogo, opa, opa, calma aí, calma aí, calma aí que eu estou todo errado aqui, cara. Calma aí que eu estou todo errado, deixa eu mudar aqui. Ok. Galera, eu estou jogando no PC, tá? Ok, ok, por isso que eu estou todo malucão aqui, agora sim. Aê garoto, aê, 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 aê. Beleza, está tudo ok aqui. Mudando aqui, a gente muda aqui a marcha. Ok, vamos dar uma olhada aqui no caminhão, para ver como é que está aqui. Olha aí galera, que beleza. Que beleza, calma aí. Ok galera, olha aí. É um jogo muito bonito galera. Muito bonito mesmo, muito legal. Tá bom, tá bom, agora vambora. Vambora agora se ajeitar aqui, para a gente sair aqui de boa. Tá ali meu GPS ali. Vambora, vambora fazer essa entrega, mano. Vambora, agora sim. Você pode ouvir qualquer canal de rádio? Não, eu não quero ouvir cara, rádio nenhum não. Você pode dar uma olhada na sua fome e fadiga aqui, beleza. Tá. Vambora. Bora fazer aqui essa entrega. Pô galera, o jogo é bacana, hein. O jogo é muito legal, cara. Dá para você jogar de boa aí, ó. Olha os gráficos, né. É bem legal. Estou gostando, cara. Vou trocar aqui de câmera. Olha aí, o caminhão de frente. Visão de cima. 360 graus. Olha aí que legal. Que irado, mano. Acho que eu tenho que virar para cá, mano. Opa, deu umas travadinhas aí, mano. Mas é normal. Cara, o jogo legal aí para quem gosta de jogo de caminhão para celular. Mano. É só baixar, brother. Baixa aí. Vamos aqui. Vamos dentro aqui da cabine. Cara, no Google Play tem bastante jogo de celular, galera. Assim, de caminhão. Claro, tem alguns que é ruim demais, mano. Mas eu vou estar trazendo aqui alguns jogos de caminhão para celular. Para a gente dar uma jogadinha aí, brother. A vaca lá comendo pasta. Olha o posto. Eu deveria ter entrado aí para dar uma olhada no posto. Demole. Vamos seguir. Está gostando? Deixa o like, mano. Deixa o like. Compartilha com seus amigos aí. Eu vou voltar a trazer vídeos para o canal aí, regularmente, né? Eu estou meio devagar aí, mas é assim mesmo, galera. Vamos embora. Ah lá, o vidro... Está vendo lá? Sujou um pouquinho. Vocês acham que o Aerotruque tinha que ter as mãozinhas também? Tipo igual aí, ó. As mãozinhas no volante. Vocês acham que o Aerotruque tinha que ter isso também? Ou não? Eu acho que jogo com as mãozinhas no volante, mano. Para mim, só assim mesmo, cara. Agora, o Aerotruque é melhor sem... Tem alguns mods, né, cara? Que dá para colocar a mãozinha lá no Aerotruque. Eu já vi, mas ficou ridículo, mano. Porque a gente está acostumado a ver sem nada, né? É só o volante, então... A gente... Ai, ai, ai. Quase que eu bato no cara aqui, mano. A gente está acostumado, mano. Aí é fogo. Avisão 360. Só que aqui é muito sensível, cara. Tenho que puxar devagarzinho aqui. Continue straight. Aí, o sinal fechou. Vou te dar uma olhada aqui no jogo. Pã... 10 quilômetros para chegar. Se esse sinal não ficar enrolando também, né? Ó. Uma picape Ford ali, ó. Bora! Ah, pensei. Por que é que o brasileiro... Ele não tem paciência de esperar... No... No sinal? Não tem, cara. A gente não tem paciência de ficar esperando. Continue straight. Ó, o robôzinho aqui. Só me dando as dicas aqui. Que eu estou entendendo nada. O que o robôzinho está falando. Continue straight. É, o sinal aqui é demorado, hein? Coloca aí... Nos comentários... Qual o jogo de caminhão que você... Quer ver aqui no... No canal. O jogo... Para celular aí. Qual... Qual série que vocês querem ver? Turn left. Ai, meu Deus. Caraca. Deixa eu voltar aqui para dentro do caminhão. Ah, o GPS está bem ali também. Turn right. Caraca. Tem que virar aqui. A empresa é logo ali. Cheguei. Cheguei. Três... Três quilômetros. Galera, a jogabilidade é muito boa. O jogo é bom. Os gráficos são legais. O gráfico não é ruim. Dá para o jogo para celular. Está ótimo. O espelho ali. O espelhinho funciona. Jogabilidade show. Esse jogo está disponível no Google Play. Aerotrux... Não, é... Truck Simulator 18. Eu falo Aerotrux. E quem quiser que eu trago mais, é só colocar aí na descrição. Traz mais. Traz mais. A empresa é logo ali, olha. A cara ali. Será que eu vou ter que estacionar, mano? Estacionar... Através do celular... Não, eu estou no PC, né? Também, né? Mas... Ae, cheguei. Estou na pressa. Não, deixa eu ver. Parto normal, dianteira, parte... Entrega completo para trás, galera. Tem também isso. Mas eu vou me enrolar muito aqui. Eu preciso dar uma treinada também. Eu vou colocar aqui, estou na pressa. Para não ficar enrolando muito. Então, galera. Esse é o caminhão simulator 18 para celular, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. E compartilha com seus amigos aí. Um forte abraço para vocês. Valeu. Fui.